Mil e quatrocentos AM Treze horas Você que faz parte do Clube da Fraternidade, contribui para colocar este programa no ar Obrigado, Rádio Rio de Janeiro e você, construindo um mundo melhor A partir de agora, você pergunta e a gente responde Ligue e participe no ar Respondendo aos ouvintes Bem, queridos amigos, queridos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro Em mil e quatrocentos Kilohertz AM Estamos mais uma vez aqui para apresentar o nosso programa Respondendo aos Ouvintes Como sempre lembramos aqui, o programa existe em função do ouvinte E por isso estamos aqui, sem você não há programa Então convidamos você a participar conosco através do nosso telefone 3386 1400 Através do WhatsApp, que é 984867633 E também através do Facebook oficial da Rádio Rio de Janeiro Você pode entrar no site da Rádio, que é rádio Rio de Janeiro.am.br E clica lá no ícone do Facebook, que você vai poder participar ao vivo conosco Já estamos ao vivo através do Facebook Portanto é importante, participe, pergunte E todas as perguntas que vocês fizerem Serão respondidas à luz da doutrina espírita Se não soubermos, vamos deixar para a semana que vem Vamos pesquisar e na semana que vem a gente responde Nem sempre temos tempo para responder a todas as questões Por isso sempre começamos o nosso programa Com as questões que ficaram da semana passada E um último lembrete Os nossos programas ao vivo Que fazemos aqui ao vivo Eles ficam gravados no canal do Youtube Da Rádio Rio de Janeiro Se é só você botar lá youtube.com Barra Rádio Rio de Janeiro E você vai poder ver todos os nossos vídeos Quantas vezes você quiser Compartilhar, encaminhar Para amigos, enfim Eu estava vendo a última semana O nosso programa aqui, já tinha mais de 3 mil visualizações Então vamos divulgar Vamos participar Porque nós estamos divulgando Os ensinamentos de Jesus Os nossos convidados da tarde de hoje Quem está no Facebook já viu O nosso amigo aqui, Antônio de Pádua Barbosa E o nosso amigo, Djalma Santos Que estamos aqui para conversar com você Sobre as suas questões Sempre lembrando Questões doutrinárias Como sempre, vamos começar aqui Pela questão, ou pelas questões Que ficaram da semana passada E eu vou começar aqui Antônio de Pádua Antônio, a Tereza lá de Pavuna Diz aqui Estou afastada do centro espírita Apesar de ser espírita Tenho tido uns sonhos que estão se tornando realidade Vejo um homem me dando algum recado E tempos depois Aquilo que ele me falou Acontece Gostaria de saber o que pode ser isso Será um tipo de mediunidade? Pergunta lá a Tereza da Pavuna Eu passei a questão para o Pádua Mas todos nós podemos e devemos Conversar aqui com a Tereza sobre isso Bom Tereza, veja bem Eu vou dar a você aqui Uma opinião minha Pessoal Em princípio Uma das normas do programa aqui Que eu sempre participei aqui Há muito tempo já É não interpretar sonhos Eu vou ser sincero Porque é muito difícil Se interpretar um sonho A própria pessoa já tem dificuldade De relatar exatamente o que ocorreu Então quem ouve Para interpretar É muito complicado Isso pode dar margem Às especulações E coisas indesejáveis Agora O sonho Pode ter por finalidade Realmente Uma antecipação dos fatos Pode acontecer Em tese Com qualquer pessoa Com você Com qualquer um Ter um sonho E receber dali Uma mensagem Uma inspiração Para algo que vai acontecer No futuro De forma que a pessoa Possa se precaver Se for uma coisa Que não for muito agradável Ou se for uma coisa Muito agradável Para que ela se prepare E busque humildade Para receber aquilo Isso é possível Não estou dizendo Que é o seu caso Agora Também isso não tem Nenhuma ligação A ver com que você Não está frequentando mais A casa espírita São dois assuntos diferentes Ninguém deixa de Ter sua proteção Sua ajuda dos espíritos Porque momentaneamente Deixou de frequentar Uma casa espírita Por motivo qualquer Que eu acredito Que deve ser um motivo Relevante Entendeu Mas em princípio Se as coisas Estão acontecendo Boas coisas E você está recebendo Por antecipação Essa informação Agradeça a Deus Porque pode realmente Ser uma inspiração E faça por onde Continuar merecendo Essas informações Agindo bem Com relação a si própria Com relação aos outros Com relação a tudo Que envolve você Que você vai continuar recebendo Essa ajuda Muito benéfica Para você Djalma Alguma palavra Para a Tereza O que ocorre É que nós temos Um acúmulo de experiências Guardadas na nossa memória Nosso cérebro Na nossa mente E durante o sono Muitas dessas experiências Afloram Muitas dessas lembranças É um acúmulo de lembranças Muitas das lembranças Afloram Mas isso não quer dizer Que seja assim Uma verdade absoluta Principalmente Quando se refere No campo Da mediunidade Da pré-cognição Da adivinhação Isso não é que seja impossível Mas é raro É muito raro Então a pré-cognição É uma mediunidade muito rara Difícil de ser executada Nós não temos conhecimento De médios Que exerceram Esse tipo de mediunidade Durante um longo tempo Nem mesmo o Chico O Chico nunca previu nada Divaldo também não Raul Teixeira também não Então não é uma coisa tão fácil Na realidade o sonho É um suspiro da alma Se fosse uma panela de pressão Está ali represada E aí começa a soltar A parte dessas lembranças Que nós não temos O pior é que não temos Condições de analisar Com perfeição Essas lembranças Que muitas vezes Não é de dez dias É de anos atrás Às vezes De meses atrás Então fica difícil Eu acredito Como o nosso querido Antônio falou Esse campo dos sonhos É um campo muito restrito Muito reservado Muito contencioso Para que a gente possa analisar Assim com detalhes importantes Tereza Só lembrando Sonhos são sempre Como o Antônio lembrou aqui São sempre simbólicos Isso tanto dentro Estudando a doutrina espírita Quanto estudando a psicologia Dentro da psicanálise Principalmente Tem uma interpretação de sonhos Porque segundo Freud O sonho é uma maneira Do inconsciente se manifestar O inconsciente se manifesta Através do sonho Diz o Freud Através dos xistes E através dos atos falhos Então são três maneiras Essenciais Que ele se coloca Que ele se expõe Então é preciso muito cuidado A interpretar tais sonhos Porque se não tiver Dentro de um processo Psicoterápico Dentro de um processo analítico Isso aqui falando Como psicólogo É muito difícil Interpretar isso Até mesmo Nesses processos Já é difícil Fora dele então É impossível E lembramos aqui Um livro do André Luiz Eu não vou lembrar O nome do livro agora Tá Em que ele fala Sobre o sonho De uma menina Encarnada Que estava Em desdobramento No plano espiritual Encontrando com a avó E a avó Aconselhando essa menina Para que ela não Fizesse fofoca Que a fofoca Era muito ruim Era como se fosse Uma serpente Que saia picando Todo mundo Envenenando Todo mundo E o André pergunta Ela vai se lembrar Do sonho? Ela vai se lembrar Desse conselho? E o amigo do André Diz Não Ela vai se lembrar Do sonho Mas vai se lembrar Que tinha uma cobra Que picava todo mundo Que envenenava todo mundo Ela vai pegar Literalmente Aquela metáfora Que foi usada O Dijoma Lembrou bem A gente Também Fica com muita Coisa armazenada Dentro de nós E nós chamamos Na psicologia Restos diurnos Nós ficamos Aquelas coisas Armazenadas em nós E às vezes É um desejo Até inconsciente Que a gente não tem Consciência dele Claro E que ele se manifesta Pelo sonho Por isso Não dá para interpretar Um sonho Aqui Há um tipo de mediunidade Há um tipo de mediunidade Sonambúlica Mas não necessariamente Isto seja Mediunidade Tá bom Tereza? Eu lembrei Que coisa rápida Aqui do Herculano Pisto Quando ele fala Sobre sonhos Então ele diz o seguinte Que o nosso cérebro É como se fosse Um edifício De três andares Num andar De baixo O inconsciente Num andar Do meio O consciente E no andar De cima O super consciente Então O espírito Se manifesta Nesses três andares Ora ele está No inconsciente Ora ele está No consciente Ora ele está No super consciente Não há assim Uma restrição Da passagem De um desses andares Para o outro E o sonho No caso Da pré-cognição Ela está no andar De cima Ela atingiu O super consciente Mas sem assim Aquela condição Precípua De analisar Com certeza Esses fatos É E segundo A psicologia Ainda Dendo a ideia A grande maioria Dessas manifestações Ocorre No inconsciente Nós somos regidos Pelo inconsciente É mais ou menos Como diz a questão 459 Lá do livro Dos espíritos Eles que nos comandam E nós não percebemos O nosso inconsciente É que comanda tudo E nós não percebemos Mais de 90% Das nossas percepções Passam Via inconsciente É claro que elas ficam Armazenadas lá Eu não sei Porque eu não tenho Consciência delas E só Cerca de 5 Menos de 10% Passa a nível De consciência Para você ver Tereza O quanto é difícil Fazer uma análise Mais profunda disso Tá bom? Um abraço para você Tem uma questão aqui Que a Ana Cláudia Lá de Magé Em direção Para a Miranda Como a Miranda Não está aqui hoje Cláudia Eu vou passar a sua questão Para o Djalma Tá bem? Ela diz aqui Djalma Que está estudando O livro O céu e o inferno E gostaria de saber Por que Kardec Coloca esse título Céu e inferno Por que isso? E ela ainda pergunta mais Por que a palavra inferno É porque a palavra céu Vem na frente Da palavra inferno É claro É claro Ana Cláudia Que é difícil A gente até Responder Essas suas curiosidades Aqui Mas vamos ver O que o Djalma Pode te falar A respeito Ora, Mek E a Ana Cláudia Na vida No conhecimento Em qualquer tipo De atividade Nós partimos Nós partimos Do fácil Para o difícil Kardec Partiu do fácil Ele sabia Que o céu Não existe Nem o inferno E já Ele diz isso Em outras partes Da própria educação Só que ele Se ele dissesse Uma outra palavra Ou colocasse outra palavra Ia ser difícil Esse entendimento Ele partiu De algo conhecido Quer dizer Essas doutrinas As pessoas A humanidade Já conhecia A palavra céu Já conhecia A palavra inferno Mas na realidade O próprio Pai João Paulo II Antes de morrer Deixou Uma frase interessante Uma frase longa A respeito Do céu Inferno E purgatórios Céu Inferno E purgatórios Não são locais fixos Não existem São estados da alma Diz o Paulo Colocou entre parênteses São estados da alma E Kardec Já sabia disso Há muito tempo Agora ele usou o termo É um termo já fácil Conhecido Para designar E o fato de ter vindo Da frente Da palavra inferno É para demonstrar A superioridade do bem O bem é superior ao mal Botou primeiro o céu Que é o bem E o mal Depois o mal Que é o inferno Isso é no nosso entendimento É Como disse Ana Cláudia É um entendimento pessoal Aqui Que não dá para a gente Fazer uma afirmativa Eu estou lembrando aqui A letra C Vem antes da letra I Então ele botou Na ordem alfabética Céu e inferno Estão de cima para baixo Está subindo Mas o importante Ana Cláudia É que nós estejamos Construindo esse céu Dentro de nós Que você esteja Construindo esse céu Isso sim É que é importante E o importante Não é o título do livro É o conteúdo O conteúdo Perfeitamente A ordem das palavras O título Agora o que Kardec coloca ali Realmente é importantíssimo Para a gente Estudar Perceber E nos colocar Naquela situação ali Onde eu estou Eu Pessoalmente É um livro analítico Nós temos O livro dos espíritos Que é o livro Base Depois temos O livro dos médicos Que é um livro prático E praticar mais de nada O evangélico Nós sabemos que é a parte religiosa A gênese É a parte científica E o livro Céu e inferno É um livro analítico Kardec analisa Primeiro Na primeira parte Assuntos quase que Proibitivos Morte Desencarnação Que negócio todo Reencarnação A questão dos espíritos E na segunda parte Ele analisa As condições dos espíritos Do outro lado da vida Quem foi bem Quem foi mal Quem praticou Quem não praticou Quer dizer É um livro muito importante Ele geralmente Não é muito lido não Não é muito conhecido Mas é errado isso É o certo Eu li várias vezes E continuo lendo Existem exemplos Maravilhosos ali Quem lê aquele livro ali Com cuidado Dificilmente vai entrar Numa daquelas enrascadas ali Que consta ali Perfeito Agradecendo aqui O nosso amigo do Facebook A Maria Wilde Luciana Vale Elizabeth Nascimento A Mary Silvio Tipo Liporagem Né Mary Silvia Liporagem Cláudia Portugal Maria Dalva A Vó Fucha A Vó Fucha Lá de Cabo Frio A Patrícia Félix A Márcia Rodrigues Já estamos com 65 pessoas Aqui no Facebook 66 Vamos ultrapassar os 120 Porque na última semana Nós fomos a 105 Então hoje vamos chegar aos 120 Participantes aqui do Facebook Estou vendo alguns coraçõezinhos também E muitos coraçõezinhos Passando aqui Muitos coraçõezinhos Muitos dedinhos para cima Apontando aqui o positivo Obrigado aí pela participação de vocês Antônio de Padua O José lá de São Gonçalo Diz aqui No livro de Mateus Está escrito E aqui gente Ouvinte Por favor Nós estamos pegando o texto aqui Entre aspas Do José Nós não estamos com o Evangelho Na mão aqui Não estamos com o livro de Mateus Por isso não estamos afirmando Que o texto seja exatamente esse Eu estou transcrevendo O texto que o José Escreveu aqui O pecado contra Deus Será perdoado O pecado contra o Filho do Homem É perdoado Mas o pecado contra o Espírito Santo Esse não será perdoado Neste século E no vindouro Eu gostaria de saber A luz do Espiritismo Quem é o Espírito Santo A que Jesus se referiu E aí Por que esse não perdão Para o Espírito Santo Bom José de São Gonçalo José veja bem Eu na minha memória aqui Que não é uma das melhores Não me lembro da doutrina espírita Ter tratado especificamente Sobre o Espírito Santo Não me lembro Pode ser que alguém Tenha memória melhor que a minha Conheça melhor a doutrina Pode até me corrigir Mas Há muitas interpretações Vamos dizer assim Posteriores a Allan Kardec As pessoas estudiosas Fazem uma correlação Já que O Espiritismo É uma doutrina Que se baseia No Evangelho de Jesus No ensinamento de Jesus Há outras religiões Que também estudam Evangelho de Jesus Muitas pessoas Foram dessas religiões Antes de se tornarem espíritas Então vem para o Espiritismo Trazendo as suas tradições Seus conhecimentos Seus modos de interpretar Então A partir de então As pessoas procuram Ter uma explicação Para aquilo que Não encontra Na doutrina de Kardec Não encontra nos textos de Kardec Uma explicação direta Então cada um Tem a sua interpretação Esse caso é o caso específico Do Espírito Santo Que aparece realmente Não só nesse texto Que você citou aí De Mateus Mas em outros textos também Eu tendo a ficar mais próximo De umas explicações Que eu ouvi várias vezes Aqui na Rádio Rio de Janeiro Tradida até pela equipe Do Caminho do Senhor Baseadas nos estudos Do professor Carlos Pastorino Que por acaso Foi até meu professor Do colégio militar Dava aula lá de latim Então O professor Pastorino Ele era um estudioso Do grego Do latim E outras línguas Do grego antigo Do grego moderno Ele traduziu Para o português Diretamente do texto Grego antigo Os evangelhos Ele tinha uma ideia Sobre isso Ele dizia que em grego Não existe artigo indefinido Então Se fosse O Espírito Santo No texto em grego Tinha que estar lá O Espírito Santo Esse artigo definido Como no texto Ele diz que não tem artigo Em grego Quando não tem artigo Pressupõe-se Que é o artigo indefinido Ou seja É um Espírito Santo Então ele diz que Os textos do evangelho Que se referem A Espírito Santo Refere-se a Um Espírito Santo Portanto Supõe-se que há Diversos Espíritos Milhões deles Até um Quer dizer Indefinido Não o Espírito Santo Isso é o professor Pastorino Que tem essa interpretação Então em geral A gente entende Que quando se refere Ao Espírito Santo Não é uma entidade O Espírito Santo Mas sim Um Espírito Santo E nós estamos cercados Por milhões deles aqui Até nós que não somos Nem muito merecedores Somos simples pecadores Há sempre um bom Espírito Perto de nós E houve uma manifestação Em Atos Apósticos Uma manifestação De dezenas de Espíritos Atos Apósticos De a interpretação Do Espírito Santo Podem ser considerados Como são Eu não estou afirmando Que isso é verdade Eu estou dizendo A interpretação Que eu achei mais lógica Foi essa Do professor Pastorino Agora Com relação Ao não perdoar Esse tipo de De pecado Eu tenho dúvida Exatamente De como está no texto Eu não tenho Como o Valdiria falou Que nós não temos Aqui na mão O Evangelho Para ler Para saber como é que está Mas eu tenho a impressão Que Jesus fala Seu pecado Contra o homem E contra o Espírito Santo Eu não tenho certeza Se ele fala Filho do homem Mas Mesmo que seja A interpretação Também dada Pelo Pastorino É que Quando Jesus Se refere ao pecado Contra o homem Ele se refere ao pecado Que você faz Por sua ignorância Nós todos Somos seres ignorantes Então cometemos erros Mas não de caso pensado Erros naturais Provocados pela ignorância Esses serão relevados Você vai arcar Com a consequência do erro Porque é uma lei natural Mas Não será uma coisa gravosa Agora O pecado contra Um Espírito Santo Refere-se ao pecado Contra o seu conhecimento A sua inteligência Aquilo que você já sabe Então quando você Comete um pecado Já sabendo Que aquilo é um pecado Já sabendo Que aquilo contra E até a sua própria inteligência Esse vai ser complicado De resolver Porque é uma coisa De caso pensado Não é fruto específico Da sua ignorância Da sua falta de conhecimento É uma coisa que você fez Por pura maldade Sabia que aquilo era prejudicial E mesmo assim Fez Então essa é a distinção Que há nas explicações Trazidas pelo professor Pastorino Agora Eu não posso afirmar Que esta é a verdadeira Podem haver outras Eu Pelo que eu li Algumas coisas Fiquei com estas Se for boa para você Se aceite Se não Você pesquise mais E volte Ele trazer mais informações Aqui Para a gente Engrandecer O nosso próprio conhecimento Volte a dividir com a gente É No Atos Apósticos No Atos Apósticos Contra a descida Do Espírito Santo Sim Uma manifestação coletiva Era uma única coletiva Falaram várias línguas Médicas Eram centenas de pessoas Então isso confirma O que o Antônio disse aqui Agora Quanto ao problema De perdoar Eu sou contra Porque nada é imperdoável A não ser aquele filme Do Clint Schultz Os imperdoáveis Que sempre existe Quer dizer Deus perdoa tudo Pode levar mais tempo Algumas faltas levam mais tempo Né É uma dema Como disse Nossa mãe É mais gravosa Tem um tempo mais longo Para que possa ser Ser Dizimada Mas Tem Chegou O O André Luiz Não O Emmanuel No livro Deixei isso claro O criminoso de hoje Pode ser o benfeitor De amanhã O santo de amanhã Isso aí determina tudo Não há nada imperdoável Essa sua fala é muito interessante Porque é o que estava Na minha cabeça aqui Para abordar Porque eu sempre abordo Esse tema E falando até um pouco Da ciência Também do lado Da psicologia Tem um livro Do Fred Luskin É Frederico Luskin Um psicólogo americano Que ele fala O poder do perdão Que ele fala lá Do poder do perdão O quanto o perdão É importante Para quem perdoa E a respeito De Jesus Um homem que mandou Que perdoássemos Não sete Mas setenta Vezes sete Que amássemos Os nossos inimigos Que ajudássemos Os outros Que dessemos A outra face Como é que ele ia dizer Que um pecado Não é perdoado Todos os pecados São perdoados São perdoáveis Desde que Nos disponhamos A resgatar Digamos assim A recompor A reconstruir Aquilo que destruímos Dos nossos atos Eu fiz alguma coisa errada Fiz um mal Para alguém Eu preciso Recompor aquilo Então Vem o Arrependimento Vem a expiação E vem a reparação Então eu preciso Reparar Todos os meus erros Agora que serei perdoado Com toda certeza Não tem nenhuma dúvida Porque senão Tudo que Jesus disse Estaria perdido Porque ele afirmou Inúmeras vezes Do reconcilia Com o adversário De amar o inimigo Então é impossível Que tenhamos Que pegar esse texto Ao pé da letra Como é que é o nome Do nosso amigo José de São Gonçalo Pegar esse texto Ao pé da letra Não dá para pegar um texto Aliás Quase todo evangelho Não dá para pegar Ao pé da letra A gente precisa Aprender a estudar O evangelho Porque também É muito simbólico Cheio de parábolas Cheio de historinhas Vou dar um adendo Aqui ao Que você está falando Veja bem O Jesus Era judeu Ele veio pregar Para os judeus Ele não veio pregar Para os gentios Ele mesmo disse isso Pregar primeiro para as judeus Desgarradas Da casa de Israel Então ele estava falando Com os judeus Primeiro que eles Não tinham noção De reencarnação Então para eles O tempo Era aquele tempo De momento Os judeus Tinha por costume Dentro da sua tradição Quando pecavam Faziam alguma coisa errada Eles iam ao templo Faziam oferenda Para o templo Seja em dinheiro Seja em sacrifícios animais Seja em oração Jejum E esse pecado Era perdoado É como a negência católica Adotou as penitências Então Jesus se referia A esse tipo de perdão Dizendo então Que se você pega Contra o seu conhecimento Não tem perdão Mas o perdão Que ele se refere Não é o perdão Do reencarnação Como nós Que temos a eternidade Para resolver as coisas Ele não podia explicar isso Então isso é imperdoável Ou seja Não adianta você levar Uma pomba Um carneiro Dinheiro para o gasofilácio E fazer queiras orações E não sei o quanto Jesus Que não vai perdoar Que não tem perdão É isso que ele quer dizer Que não tem perdão E não na nossa Interpretação moderna Nós que já conhecemos A reencarnação Perfeito Eu tenho um exemplo Mais real Inclusive físico Das constituições Eu pesquisei várias constituições Elas são diferentes A do Brasil é diferente Do Iraque Mas quase todas elas Têm um item igual É dever do Estado Um dos itens É dever do Estado Do país Ressocializar os seus cidadãos Ora Quando você diz Que é dever Ressocializar É um perdão É um perdão Você trazer de volta Para a sociedade Só pode trazer Depois de perdoar É ou não é? Perfeito Por isso que a pena de morte Não é permitida Aplicável no Brasil Aplicável no Brasil Bem Estamos fechando aqui O primeiro bloco Nós voltaremos em alguns minutos Um abraço Até já Você está ouvindo Pela Rádio Rio de Janeiro O programa Respondendo aos ouvintes Muito bom ter você No Clube da Fraternidade Graças a sua contribuição É que este programa Está no ar Pelas ondas amigas Da sua Rádio Rio de Janeiro Obrigado 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 Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Toda quarta-feira Às duas da tarde Acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento Levada ao ar Que eu amo Eu quero um curso técnico Para já poder trabalhar Agora Com o novo ensino médio Você tem mais liberdade Para escolher o seu futuro De acordo com a sua vocação Quem conhece o novo ensino médio Aprova Já é assim Com setenta e dois por cento Dos brasileiros Siga uma pesquisa do Ibope Acesse MEC.gov.br E saiba mais Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Bem amigos Aqui é Célio Berrondo Estou organizando um passeio Para São Lourenço No próximo mês de agosto Nos dias onze, doze e treze Iremos participar da tradicional festa A Agostina Junina Dentre outras atrações Que aquela cidade Nos oferece Não perca este passeio Maravilhoso Ficaremos hospedados No Alzira Parque Hotel Reserve sua viagem Conosco Ligue já para 24815751 Tratar com um geni Não perca este Belo passeio Você pode ser vencedor De si mesmo E do mundo Nunca desista De viver Campanha pela vida Contra o suicídio Compromisso Da Rádio Rio de Janeiro A emissora Da Fraternidade Com você Atenção Atenção ouvinte E mantenedor Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro Você que ainda não atualizou Seus dados cadastrais Precisamos atualizá-los Para isso Envie preferencialmente Seus dados Para o e-mail Clube da Fraternidade Clube da Fraternidade A Rádio Rio de Janeiro Agradece sua colaboração A Companhia Teatral Os Mensageiros Apresenta Francisco de Assis Peça teatral Que conta a trajetória Missionária de Francisco de Assis Apresentação Dia 2 de julho Domingo Às 19h Areninha Carioca Hermeto Pascual Praça 1º de Maio Sem Número Bangu Ingressos à venda no local Informações 31374261 Francisco de Assis Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos A.N. A.N. Sola da Fraternidade 13 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes Bem, queridos amigos, queridos ouvintes Estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes Eu, Valdanir Cruz Aqui com Antônio de Pádua Barbosa E com o nosso amigo Djalma Santos Conversando com você Respondendo a você Segundo os princípios Da doutrina espírita Mais uma vez Agradecendo aqui Os nossos amigos Do Facebook Que estamos Todos agradecidos Pela grande participação De vocês E tem o Jorge Luiz Aqui da Pavuna Ou de Jalma Na escuta Excelente programa Obrigado Ele diz Amigos, só uma pergunta O que são os agêneres? Olha, José Luiz Os agêneres São espíritos que se materializam Provocando aparições Por um tempo mais alongado Um tempo mais longo Porque materializar por tempo curto Nós vemos até nas casas espíritas Algumas casas espíritas Nós temos no Frei Luiz Por exemplo Tem sessões de materializações Em que os espíritos Se materializam durante alguns minutos Alguns segundos Alguns minutos Mas quando a materialização é alongada O espírito é visto Durante um longo tempo E nós temos um livro Histórias da Vida Eterna E uma das histórias É o companheiro de viagem É interessante Eu vou contar Curtinho Que é muito interessante De um companheiro Que saiu da fazenda Do seu pai Para ir para uma cidade grande O pai deu bastante dinheiro Ele vai para a cidade grande Ele era um garoto muito bom Um rapaz muito bom Tinha tido uma educação excepcional E ele então passou Por uma cidade pequena E viu que tinham vários homens Surrando um cadáver Surrando um cadáver Batendo um cadáver com porretes Ele então Mas que isso Meu pai não me ensinou isso Temos que enterrar Não, mas ele morreu devendo Aqui nessa cidade Quem morre devendo com o dívida Apanha depois de morto Não, eu pago a dívida Mas pagou a dívida E enterraram E ele foi embora Mais à frente Uns 5 quilômetros Ele andando Ele viu na beira do caminho Um rapaz Da praticamente a idade dele E a partir dali Quando entabularam conversações Ia para o mesmo lugar E ele começou a livrar Aquele companheiro O filho do forreria De vários problemas Uma coba que abordou Ele disse Olha uma coba Tirou, jogou para lá Entendeu Foi tomar água A água estava Não, toma essa água Até que chegando na cidade Ele arranjou um emprego Para ele Até um emprego E depois sumiu Num apareceu Ele disse Meu Deus do Senhor Aquilo era um cara tão bom Tão legal Uma noite escura Que estava Faltou energia Aquele negócio todo Essas histórias Sempre assim Aí veio aquela luz Do teto Desceu Aquela E se materializou No início Ele ficou um pouco assim Não, sou seu amigo Não lembra? Companheiro de viagem Sim Olha eu vim agradecer você Eu sou aquele companheiro Que você ajudou lá atrás Que você permitiu Que fosse enterrado Então ele materializou Ficou um longo tempo Vários dias Vários dias andando ao lado Daquele companheiro É cara É uma história É uma história Que eu peguei Como me passaram Mas tem um fundo de verdade Tem um fundo de verdade As nossas ações boas Como as nossas ações má Nos procuram à frente Estão à nossa frente Então no caso aqui O nosso amigo Jorge Luiz Jorge Luiz Antônio O Antônio disse aqui O seguinte Que Tobias O general Tobias Teve um espírito Ao lado dele Durante o tempo Foi designado como anjo Mas não era anjo Era um espírito É o anjo Rafael É eu vou passar para o Antônio Pode continuar O Antônio Não mas o Antônio Não está com a internet Já viu que é isso aí Essa não é Não É João Ben Normalmente aqui Sempre no programa Quando eu vim aqui Antigamente Tinha um monte de livros Aqui à mesa Da doutrina O Gerson gostava Ele trazia cinco Seguiu Quem comandava esse programa aqui Era o Elmo Naquela época A gente só da hora Consultava o livro Para responder Hoje A gente não precisa Andar com o livro Para consultar Basta andar com o livro Telefone Celularzinho A doutrina Aqui no celular É que eu estava falando Para ele antes Que esse é o caso citado No Velho Testamento Do anjo Rafael Acompanhar Tobias E o anjo Rafael Materializado Materializado É um dos exemplos Que traz Na própria nossa Godificação Do Agêneri E que Kardec Faz referência Um trabalho específico Sobre o Agêneri Num artigo escrito por ele Na Revista Espírita De 1859 Então eu Por curiosidade Quando chegar em casa Eu vou procurar ver Esse texto Do Kardec Para me ilustrar Da próxima vez Que perguntarem Eu não precisar Consultar aqui O Google E também O livro dos médiums Ele trata Desse tema também Então é um espírito Que materializa Por um tempo Maior do que esses Em sessões Normalmente de cura De auxílio E até de assombrações Também é rápido Aparições São rápidas Também Perfeito O Antônio de Pado Aqui da Ilha do Governador Será que sou eu Que não é você Não é você Fazendo perguntas Ele diz Gostaria de saber De que maneira Uma pessoa ligada Aos prazeres Da matéria Distancia-se Da evolução Ou mesmo De uma sintonia Fina Com a espiritualidade Essas mazelas Podem ser Advindas De vidas Pretéritas Antônio Responde aqui O teu xará O xará São duas coisas aqui Uma coisa Está dizendo São os prazeres Da matéria Isso é uma coisa Outra coisa Está dizendo São mazelas Veja bem Os prazeres Da matéria Não são necessariamente Mazelas Nós estamos aqui Desde a nossa Primeira encarnação Aqui neste planeta Usufruindo Dos prazeres Da matéria Estamos Porque sem esses prazeres Da matéria Nós não teríamos Como sobreviver Não é verdade? Vamos supor A alimentação Não prazer Que dá A gente já se alimentar A gente quer se alimentar Só de coisas gostosas Coisas boas Isso é um prazer Que a matéria Nos proporciona Mas isso não é uma mazela O relacionamento Sexual É importantíssimo Para a nossa reprodução humana É um prazer Com certeza É um prazer Mas será Isso uma mazela? Não é? Não são duas coisas Que ele precisa entender Agora o abuso Dos prazeres Aí já começa Talvez Você pode Assim começar A interpretar Como um uso errado Que pode gerar Uma mazela No futuro Aí sim Você diz que Pode ser coisa do passado Claro que tudo é consequência Do passado Não é de outras Ele portou aqui De vidas pretéritas Porque a vida futura Não te causa problema hoje Você concorda comigo? Mesmo que Se for vida passada Pode ser ontem Ontem é vida passada Sim, é perfeito Entendeu? Então só tem consequência Hoje o que foi ontem O ontem pode ser A terça-feira passada Ou pode ser A 300 mil anos Não importa Mas é o ontem Então tudo que acontece Hoje É reflexo Do que nós fizemos No passado É claro que Se você abusa Dos prazeres Na matéria Dá mais Interesse Pela matéria Você se afasta Da evolução espiritual Porque o que Que o Cristo Nos disse? Buscai Primeiramente O reino de Deus E sua justiça Que as coisas Materiais Estão dadas Em acréscimo Disse-me Que nós não nos preocupássemos Que havemos de comer Ou vestir amanhã Que o Deus do céu Etc, etc, etc Então ele não nos proibiu De usar Usufruir das coisas Da matéria Disse-me Apenas que buscássemos Primeiro o reino dos céus Primeiro as nossas virtudes Então quando nós entendemos Que temos que dar mais importância A busca das virtudes Do que a busca Do prazer material Nós estaremos Num caminho mais rápido Da ascensão Agora enquanto nós Demos mais importância Aos prazeres da matéria Que os prazeres Da vida espiritual Aí sim Nós vamos retardar O que dificulta Nosso entendimento Dessa forma É porque nós ainda Não temos o gosto Não sabemos Como é que é O prazer da vida espiritual O prazer que o Cristo dizia Que o reino dos céus É isso e aquilo Nós não temos noção Nós não provamos Então temos dúvida E na dúvida Ficamos com o prazer material Que está ao nosso alcance Por isso é o esforço Que nós temos que fazer Para sem provar ainda O lado bom Da vida espiritual Acreditar nela Isso chama-se fé E aí sim Nós aceitarmos isso Por fé Por inteligência Por entender Que o Cristo Não veio aqui contar a historinha Aí sim Vamos acreditar nele E vamos tentar Seguir o que ele falou Aí nós vamos começar A notar que há uma É uma diferença Que diferença é essa? É o prazer Da vida espírito Na vida das nossas virtudes Em relação à vida material Mas tire da cabeça isso Que prazer material Seja necessariamente uma mazela É, com certeza Não é o Antônio de Padua Enquanto o Antônio O outro Antônio de Padua Estava falando aqui Me lembrando do Dante Alighieri Quando ele escreveu lá Na Divina Comédia O céu e o inferno Segundo os autores Ele escreveu o inferno Muito mais detalhado Do que o céu É o inferno Nós conhecemos A gente vai lá A gente está lá A gente está aqui Falou mais do que viu Do que sentiu Do que nada Exatamente E do céu A gente não sabe ainda Esses prazeres espirituais A gente não conhece ainda Djalma A Maria lá de Madureira Ela gostaria de saber Como um espírito Que se manifesta Através da Umbanda Bebe Bebe muito aguardente Enfim Bebe as alcoólicas E depois que se desvincou Do médium O médium Não sente absolutamente nada De estar normal Sem nenhum resíduo De bebida O que que acontece aí A pergunta da Maria de Madureira Olha Maria de Madureira Eu posso falar com tranquilidade Porque eu antes De estar no espiritismo Muito antes Tempos atrás Eu frequentei algumas sessões Estive na Umbanda Fiz palestra na Umbanda Em casa de Umbanda Visitei o Candomblé Fui numa casa De espiritualista Eu me lembro Se fosse hoje Eu vou citar o bairro Mas era até Um espiritualismo Tão pesado Que tinha cobra Tinha sapo Tinha tudo Eles trabalhavam com animais Com répteis Porque os répteis Tem um magnetismo Não sei se a pessoa sabe Que a glândula pineal Começa a desenvolver Nos batracos Rampo 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 Então acontece o seguinte Mas acontece que os médios Que bebem São médios que na vida real Bebem E que tem uma resistência Mas também não bebe Tanto como as pessoas pensam Não Eu cheguei a observar Eles bebem Três doses Duas doses Não dá para colocar Não bebe até cair não Senão não poderiam exercer A majoridade Eles tem que permanecer em pé Porque depois tem As consultas Eles dão consultas Os médios Da Umbanda Da Quimbanda Do Candomblé Então não é tão simples assim São médios que resistem Porque eles tem uma resistência própria E de um modo geral São usuários Do álcool Além do mais Maria Sabemos que os espíritos Têm muito mais Poderes Digamos assim Do que nós imaginamos Eles podem Como ele desmaterializa Um corpo físico E materializa em outro lugar Ele pode perfeitamente Pegar a emanação Daquela bebida alcoólica E deixar só o líquido Só a água Se fosse água Então ele está bebendo água O espírito Separa Aquela emanação alcoólica E fica com ele A água O líquido A água Fica lá com o médium Que está bebendo Entendemos que seja por aí Vamos fazer uma ilação Uma historinha Outra ilação Teve um que pegou a água E transformou em bebida alcoólica Por que o outro não pode transformar A bebida alcoólica Sim, claro Claro Perfeito Está falando de Jesus Pois é Ele transforma a água Em vinho do bom Em vinho do bom Por que o outro não pode virar água Claro que pode É só uma ilação Mas é perfeito Mas no modo geral O que eu pude observar Os médios que trabalham com bebida São companheiros usuários É Já usam normalmente Não, não são como dizer assim São alcoólatras Não, não são alcoólatras São companheiros que resistem Ao poder da bebida Quando dada em comum Um copo Meio copo Duas doses A Silvia Paz Lá de Manilha, Antônio Gostaria de saber Se ser crucificado Na época de Jesus Era uma pena de morte Daquela época Como se isso era um costume Era lei Era legal Enfim É uma coisa só histórica Mas o que ela diz O que você pode dizer para ela Eu já gostei do nome dela Paz Paz Silvia Paz Olha só Isso tudo é função Da nossa ignorância Ô Silvia Veja bem Vamos dar um exemplo para você Antigamente Na época do Jesus A pessoa tinha qualquer problema de pele Uma pereba qualquer Era considerado leproso Jogado lá no Vale dos Leprosos Que ignorância Hoje em dia As dermatologistas aí Até a própria Até a rinconia Mas mesmo que não tivesse cura Eles sabem separar bem O que é uma coisa da outra Nossa tecnologia Nosso conhecimento Hoje já se sabe Porque não pega Quando nós Temos um problema qualquer Na mão No dedo Machucado grave Que não cura A gente arruma Acaba um jeito Vai um cirurgião Ele acaba Até o dedo decepado Se consegue colocar de novo Braço decepado Naquela época do Cristo Se ele estivesse machucado Muito grave Na luta Naquelas lutas que vinham lá Dos romanos Era cortar o braço fora Era decepado O único solução Então Lá era assim Enquanto você tinha uma pessoa Que era inimiga da sociedade Ou seja Comentei um crime Por menor que fosse Contra a sociedade Eles não tinham aquele negócio De recuperar Como nós já falamos antes aqui Recuperar Levar para um local Para Ressocializar Nada disso É a pena Mata A maneira de resolver o problema Era matando Isso até nas rúdgas Entre vizinhos Qualquer coisa Puxava a espada Um contra o outro Isso era uma coisa comum Hoje em dia Você não vê um vizinho Ficar puxando a espada Para o outro Então Era comum Qualquer coisa E resolver Com a pena de morte Então Não foi só o Cristo Que foi crucificado No dia que ele foi crucificado Tinha um De cada lado Quando o Pedro Foi crucificado Tinha dezenas Crucificado ao mesmo tempo Era comum Em Roma Tinha várias Diariamente Áreas E nome De várias cruzes Ao mesmo tempo Quem viu aquele filme Esparta Com outra história Daquele rebelde Escravo rebelde Crucificaram todos os seguidores Dele ao mesmo tempo Então era comum Não só Havia decapitação Havia morte na fogueira Hoje ainda há Mas vamos considerar Que há muito menos Como ele falou aqui A maioria das constituições Propõe a ressocialização Das pessoas Mas falar em sociedade Socialização Socialismo Naquela época do Cristo Era muito complicado Dicionário deles Não tinha essas palavras Com toda certeza Um abraço Silvio O que acontece é o seguinte Que também a morte na cruz Era considerada Uma morte infame Também Tem isso também Era um castigo moral Para a família Para os familiares Que ficavam Fulano morrer na cruz Quer dizer Para eles Naquela época Era diferente De morrer Até na pena de morte Havia aquelas Mais degradantes A menos degradantes Paulo Ele teve que ser decapitado Porque ele era cidadão romano Romano Então a pena de morte Dele tinha que ser decapitação Que era menos indigna Do que na cruz Se ele tivesse ficado Lá junto Ao povo dele Teria sido morto na cruz Com certeza Ok A Glória Lima Aqui Pelo Facebook Faz uma questão Aqui interessante Vamos colocar Aqui para debate É assim Qual o castigo De um ser Que rouba Marido alheio Desgraçando A todos Tá Desgraçando Todas as ordens Qual a volta De uma mulher dessa Pois conheço Uma Que a odeio De alma Agora Está numa denominação Evangélica Enfim E diz que vai morrer Vai para o céu Qual o castigo Pode ser dado Para uma dessas Criaturas Se você me permite Eu vou começar Conversando aqui Um pouquinho Com a Glória Ô Glória Nós aprendemos Ao longo do tempo Com o próprio Cristianismo E principalmente Com o espiritismo Que não há Acasos Nós Falamos muito E estou vendo A sua fala Aqui com todo respeito Imagino A sua dor Claro Sou solidário Com você Mas Deus Não permitiria Isso Com você Se você Não tivesse Algum débito Glória Nessa área Lembrando aqui Que somos Reencarnacionistas Nós somos eternos Nós somos eternos E eu E o Djalma O Antônio Aqui como espíritos Somos eternos Nós vamos trocar De persona Vamos trocar De personalidade Persona É máscara Vamos trocar De corpos Como trocamos De roupa Mas vamos continuar Nós Em essência Então Glória Não foi Ao acaso Que te levou Se for o seu caso A passar por essa situação Claro que Há que ter Uma causa Anterior Que gerou Essa Há uma ação anterior Que gerou Essa reação Então nós conhecemos Dentro do espiritismo Como lei De causa e efeito Lei de ação E reação E dentro das Propostas De terapia De vida passada Nós vemos Muito isso Vemos Situações Sendo resolvidas Ou sendo tratadas Hoje Que começaram Há trezentos Quinhentos Mil anos atrás E nada Fica impune Glória Segundo Jesus Nós vamos ter Que pagar Até o último Ceitio Da nossa dívida Até o último Centavo Se não for Nesta encarnação Vai ser na outra Nas outras Nas outras Daqui a trezentos anos Enfim Mas o fato é Vamos ter que reparar Como falamos anteriormente Aqui Me arrependo Eu espinho Que é o pagamento Espinho aqui com x Pagamento E depois eu tenho que reparar Nesse caso Glória Essa pessoa Ou você Ainda está no processo De expiação É preciso Vai ser preciso Uma terceira etapa Que é a reparação De algo Que você Ou essa pessoa Tenha feito de errado É como Eu entendo A situação E o que o outro Faz É problema Do outro Lembrando aqui Uma frase Da Joana de Ângeles O mal Que me faz mal É o mal Que eu faço Então se o outro Fez mal É ele Que vai ter que responder Você Ou essa pessoa Já está colhendo Essa outra Está plantando Vai ter que colher Lá na frente Com toda certeza E essa coisa De ir para céu Ou para inferno Nós já falamos aqui Também sobre isso Hoje Céu e inferno Para nós Não existe A não ser Dentro da nossa Própria consciência É uma crença Uma crença Até No respeito Respeitando Claro Mas uma crença infantil De que eu saio daqui Porque eu estou Numa denominação X ou Y Eu vou para o céu Se não Eu vou para o inferno É uma É uma crença Na minha percepção Infantil Não sei se os amigos Aqui querem colocar Alguma coisa Veja bem Ela está ligando aqui Para nós No programa Que fala sobre o espiritismo Então nós Temos que nos dirigir A ela A outra Que cometeu o erro Aí é outra história É outro problema E para ela Ela tem que usar o espiritismo Nesta hora Para ajudá-la O espiritismo propõe O que em primeiro lugar Seguindo o que Jesus mandou Primeiro Perdoar o outro Que cometeu o erro É duro É difícil Mas pelo menos Se não dá para perdoar totalmente Vai desculpando Vai tentando Ou não desejando o mal A ele E vida que segue Agora Ela tem que buscar Dentro de si A explicação Como você falou Para ter resignação Para passar por essa onda Complicada E ter certeza Que essa onda Vai passar Mais cedo ou mais tarde A onda vai acabar Vai virar piscina A praia para ela Então fazer força Para chegar mais cedo Possível A essa piscininha Enquanto isso Orar Procurar fazer Toda a sua parte Direitinho E tentar arrancar De dentro de si Ódio Rancor Rancor Vingança Lembrando aqui Que não é Deus Que pune É a minha consciência É a minha consciência Quer dizer A pessoa pede Esse tipo de punição Então o Chico Frequentava Durante o Natal Todo mundo ia passear O Chico Ia para os hospitais E tinha uma cliente dele Uma amiga dele Que era Era teta plédica Não saia de cima da cama E todo o Natal Ela pedia alguma coisa O Chico Ó vem aqui no Natal Traga Então ela pediu Um vestido vermelho Pediu um sapato alto Pediu batom vermelho Hã E aquela Como é que chama Daquelas Daquelas Espanhola Castanhola Castanhola O Chico Então levou tudo aquilo Para ela no Natal E lá conversando Chico Por que que eu estou Todo aqui Todo entrevado No entanto Eu continuo gostando Dessa roupa bonita Posto batom Do batom E tudo Continua Que gosta dos enfermeiros Fica olhando Os enfermeiros Tem o desejo O Chico Olha hoje Eu vou te contar Você foi uma bailarina Do século XV Você seduziu os homens Você era lindíssima Tá E gostava de usar Vestido vermelho Botar o batom O sapato alto Você desencaminhou Muitas famílias Muitos homens Entendeu Então aí está Porque eu estou Dando uma punição Não é o caso Não estou dizendo Que seja o caso Mas existem punições Quer dizer Ela como o nosso Querido aqui Valdir falou Ela própria Atraiu para si Pediu para si Esse tipo de punição Aquela mulher Que voltasse Teta plédica Porque ali em cima De uma cama Ela não teria condições De dançar De rebolar Daquele negócio todo E atrair A atenção dos homens Para desencaminhar famílias Mandar um abraço Aqui para o Eduardo Que está nos ouvindo Lá no carro Eduardo Nosso psicólogo Amigo Que apresenta aqui O debate na Rio Apresenta Que está conosco Aqui também Um abraço De todo mundo Para você Eduardo Um abraço Nós temos aqui Dois minutos Para falar com o Leandro De Nova Iguaçu Ele diz que a mãe dele É extremamente negativa Que está sempre Vendo o lado ruim Sempre Nada Nada dela está bom Por que as pessoas São dessa maneira? Joma Rapidinho Olha Eu tenho colocado No face E tenho dito Nas minhas palestras Algumas frases interessantes Não faça nada Com pessimismo Não usa negatividade Todas as vezes Que você pensa Alguma coisa ruim Você está atraindo Seja sobre os outros Seja sobre você Seja sobre qualquer assunto Sobre política Sobre administração Então precisamos Pensar positivamente Quando você pensa positivamente Você atrai coisas boas O nosso pensamento É uma ordem Essa ordem Precisa ser uma ordem Sincera Ética Que possa proporcionar Não só o nosso bem Mas principalmente O bem dos outros Perfeito O André Que é a nossa Que é a nossa amiga Aqui que mandou Uma mensagem Não colocou o nome O livro que fala Do sonho Segundo ela É Os Mensageiros Um livro de André Aline Lá do bairro de Irajá Obrigado Aline Pela sua ajuda Essa nossa rede De solidariedade Aqui Compartilhamento Compartilhamento Eu não lembrava Do nome do livro Lembrava da ideia Enfim Que a gente tem Tantos livros Na cabeça Que não dá Para estar Com todos Os títulos Na cabeça Mas obrigado Pela sua ajuda Leandro Também uma palavrinha Para você Enquanto não acaba Nosso tempo aqui O pessimismo Constante É uma doença Nós chamamos Aprenda 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 Obrigado 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 por Todos vocês E até Nosso próximo programa Se Deus quiser A Rádio Rio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade Apresentou Respondendo aos ouvintes O programa que você acabou de ouvir Foi um oferecimento do Clube da fraternidade Com a sua contribuição Estamos construindo um mundo melhor A Rádio Rio de Janeiro 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 Amém.